Então temos algum problema na base, vamos ter que voltar o mais rápido possível. Beleza. Beleza, então eles estão pedindo pra eu voltar muito rápido pra base, porque eu preciso reforçar tudo, né? Isso aqui foi praticamente uma missão treino. Cacete. Cacete, muitos monstros. Ai! Ai, filha da mãe. Toma. Caraca, velho. E aquele cara lá não tá me ajudando em nada. Fila da mãe. Ele deve estar lá dormindo e eu tô aqui matando ele até que nem louco. Mais um morto. Mano, o exército de monstros que estão vendo a acima de mim é cabuloso, velho. Pior que eu preciso voltar pra minha nave. Eu preciso ir lá resgatar o pessoal na base. Eu não vou conseguir matar tudo. Será que não é pra eu matar tudo? Será que é pra eu fugir? Beleza. Mais monstros deitei. Esses monstros são bem fracos, né? Uma sequência de dois tiros deita eles. Cadê o Zé Ruela que tava aqui? Ele saiu, velho. Mais um. Outro. Dois tiros naquele ali. Cadê? Ele tem outro. Beleza. Conseguimos. Vamos dar um pique. Temos mais deles no caminho. É só manter a calma e pensar que com dois tiros eu deito... Ai, filha da mãe. Eu deito eles. Isso aqui já deu pra passar bem como vai ser o clima do jogo, né? Uma pegada mais ação mesmo. E exploração, exploração. Eu tô gostando. Tá bacana, né? Já tô vendo no meu radar um enxame dessas criaturas malditas. E ali temos o meu robô. Vamos tentar entrar rápido nele. Ai! Nossa. Cadê? Aqui, ó. Beleza, entramos. Foi tranquilo. Ai! O que que foi isso? Eu tô voltando, seu Zé Ruela. Parece que tá rolando uma tempestade, né? Então a tempestade tá indo e ele precisa da gente urgentemente, né? Nossa, eu tô jogando o braço que nem louco aqui. Porque tem muito desses monstrinhos aqui. Então eu preciso ficar ligeiro, velho. Cadê? Vamos lá, tamo chegando, galera. Fica calma que eu tô chegando. Beleza, chegamos. Equipar a sua pistola por segurar o Y. Ah tá, o Y é a troca de equipamentos. Eu já imaginava. Mas é bom saber, né? Até porque numa hora que der a merda é bom saber trocar isso aí. Bom, então está chegando uma tempestade. Eu preciso muito chegar. Caraca, velho. A tempestade é realmente muito zika. Chegamos? Aqui, chegamos. Beleza, é que eu preciso usar minha garra. Pra quê? Ah, então beleza. Então eu vou ajudar. Rotate LS. Não, filha da mãe. Segura. Então tá, eu vou usar e eu tenho que rotacionar o direcional esquerdo. Tá, bem rápido, ó. Beleza. Entendi, né? Entendi. Então tem um grau de interação aí. Cadê? Ah, beleza. Então já conseguimos garantir a segurança de uma das áreas aí, né? Ah, a tempestade é muito zika, velho. Ela leva pedregulhos, ó. Eu tomei uma pedregulhada na cara ali. Vai, vai, vai. Fecha o bagulho rápido. Ixi. Ei, caraca. Eu vou ter que, tipo, descer manualmente. E ainda vir aqui e segurar. Beleza. Vamos lá. Opa, opa, opa. E aqui eu tenho que achar o outro. Cadê? Aqui. Beleza. Beleza, agora é só entrar no robô de novo. Cadê? Braço garra. E rotacional analógico. Rapidamente rápido. Beleza, temos mais uma porta segura. Tamo quase conseguindo, galera. A minha visão tá bem prejudicada pela tempestade. Cheguei, achei ali o último. Sai. Nossa, velho. E essa pedrada no vidro? Caraca. Tá, só falta esse. Vamos lá. É só essa porcaria não quebrar, velho. Vai, 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 vai. Conseguimos? Boa, garoto. Conseguimos, conseguimos. Cadê? Vamos voltar aqui. Vamos seguir nosso objetivo. Eu acredito que agora eu vou poder finalmente voltar pra base. Olha que engra... Galera, que da hora. O vento segue em uma direção, né? Então, tipo, eu quero mostrar pra vocês essa questão gráfica. Se eu olhar pra lá, o vento bate na frente do meu robô. Se eu olho pra lá, ó, eu vejo a neve sendo levada. Olha que legal. Normalmente isso é animação de padrão. É padrão de animação pra onde você olhar igual e aqui não. Cadê? Olha, fechamos a porta. E aí os caras tão me elogiando e tudo mais. Da hora. Então conseguimos salvar a nossa base aí de uma geada, né? De uma tempestade de neve. Isso foi bem legal, essa interação com a base, né? O fato da gente ser participativo aí e tudo mais. E aí começou a música. Da hora. Vamos ver o que temos de música aqui? Olha o pessoal me aplaudindo. Ah, Leleque. Temos aí algumas músicas. Será que tem alguma música famosa? Essas aí até agora eu não conheço nenhuma, galera. Olha a galera me aplaudindo. Que da hora. Bom, como tá no PC, eu com certeza depois eu posso mexer nessas músicas. Mas... Bem provavelmente eu não vou mexer, não. Trilha de sementes. Olha a galera me aplaudindo. Haha. Depois eu vejo como é que funciona pra editar músicas. Aliás, galera, já deixei nos comentários que música vocês acham que ficaria legal aqui, que combinaria com o jogo, né? Ó, o Istria é legal, hein? Ah, vamos ver. Antes de terminar... Bom, não tem nenhuma música que eu conheça, mas com a possibilidade de editar músicas, temos aí algumas coisas bem legais, né? É, galera. Então já chegamos aqui com moral. Se liga ali no ladinho, ó. Ó uma Havaiana dançando aqui no cantinho esquerdo da tela. Ó, que da hora. Beleza, então. Vamos aqui pisando. E... Finalmente chegamos, né? É, moleque. E aí já elogiamos o tal do moleque aí, o jovem prestígio, né? A galera me aplaudiu. Então salvamos a base. Estamos aí com moral com a galera, né, pessoal? Então, galera, terminando aqui praticamente essa missão inicial. O que é isso aqui? Ah, aqui é a locker, né? Então, no caso, por exemplo, eu tenho granadas aqui guardadas no meu armário do meu robô. A gente vai ter provavelmente muito contato aqui com esse amigão, né? O que é bem legal. Aqui temos outro armário, vamos ver. Aqui, na verdade, é a mesma coisa, só que do outro lado. Ah, aqui temos uma equipe. Bom, olha que legal, né, galera? O nível de interação, então temos aí como se fosse uma base de exploração na lua mesmo. Isso tá muito legal, gostei muito do jogo. Por enquanto, estou bem empolgado. Quero saber se vocês querem uma série ou algo do tipo. Eu, honestamente, estou surpreendido. Eu vi muita gente falando mal e eu gostei bastante. Gostei bastante, acho que tem potencial. Então, galera, espero que vocês tenham gostado dessa jogatina. Estou terminando aqui a jogatina, não sei quantos vídeos renderam. Mas, muito obrigado a todos que estão acompanhando a série. Deem uma olhada na thumbnail. Eu fiz manualmente, né? Meio que baseado no uniforme dele, mas mais simplificado. Porque eu não tenho habilidades de desenho tão fortes. Vamos aqui pra iluminação. E é isso, galera. Então, um abraço do Patife. Muito obrigado por quem tem assistido. Até a próxima e valeu!